Olá pessoal, mais um vídeo aí para o canal e hoje pessoal estou fazendo aqui uma caminhada, né? De manhãzinha cedo, estou vendo aqui como é que está as estradas aqui e também a gente está caminhando, quer dizer, vendo as estradas não, vendo como é que está aqui o nosso bairro aqui, nossa cidade de manhãzinha cedo, é a caminhada do dia a dia, né? Que a gente está fazendo, estou aqui na rodovia, né? Estou na rodovia aqui, de manhã cedo aqui, agora é 6h15, 6h20 da manhã, era para mim ter vindo mais cedo, mas como é uma muita névoa, né? Então, por causa que é muita névoa demais, aí não deu para mim sair muito cedo, ó, se vocês verem aqui atrás de mim, ó, como é que está, ó, ó lá, está vendo? A névoa, como é que está? É muita névoa, eu vou estar gravando para frente agora, eu vou entrar na minha cidade, eu já estou fazendo essa caminhada hoje, só para mostrar para vocês aqui, né? Mostrar para vocês e como é que é aqui a nossa região aqui de manhã cedo, né? Eu estou aqui na beira da rodovia, mas é a caminhada do dia a dia, né? Para manter o corpo em forma e a gente vai aqui, andando por aqui, estou passando aqui perto do hospital, eu acho que eu vou entrar aqui não no hospital, aqui na rua, não no hospital, eu vou entrar aqui, vou virar a câmera para vocês verem, né? É, e vou entrar aqui, beleza? Ó pessoal, agora ó, onde que eu estou? Estou aqui na rodovia que é o hospital, vou entrar aqui, vou pegar aqui algumas ruas, né? Para estar mostrando para vocês, na madrugada, manhã cedo, ó, é, na verdade, é seis horas, seis e pouca da manhã, aqui é o pronto-socorro, aqui é o pronto-socorro, ó, não vou passar lá, porque o objetivo, apagou a luz, já está apagando já, o objetivo é estar andando por aqui, e mostrando aqui um pouco, né? É, mas eu vou estar nessa caminhada agora, essa é a caminhada do dia a dia, né? Aí eu vou dar uma volta aqui na cidade e mostrar para vocês aqui, beleza? Então, fiquem vendo esse vídeo, a imagem pode não estar muito boa, porque está uma nebrina muito grande, uma garoa tremenda, e que, quando se fala assim que, é, São Paulo é a terra da garoa, né? É verdade, São Paulo realmente é a terra da garoa e, eu vinha mais cedo ainda, eu vinha fazer essa caminhada hoje, eu ia sair de cinco e meia, mais ou menos, mas não dava para gravar, dá para fazer a caminhada tranquilo, né? Só não tem como a gente gravar, porque, para a gente gravar, para a gente gravar, é, com muita nebrina demais, você também não iria ver nada, né? Então, eu ia perder tempo, aí eu decidi sair um pouco mais tarde, mas eu estou aqui, ó, vou sair lá perto da, da praça, Praça da Matriz, né? É, já gravei lá, mostrando o centro, daqui eu vou dar uma volta, vou passar no Jardim Aparecida e alguns pontos também, depois eu vou dar uma volta e vou sair por, no centro, mas não vou gravar no centro, porque eu já fiz alguns vídeos, então eu estou mostrando algumas ruas que eu não cheguei a gravar, Então, estou mostrando aqui para vocês, né? Tem outra rua aqui, ó, eu não vou descer por ela agora, ou desço ou não desço, para estar mostrando para vocês também um pouco, ó, não, aqui eu não vou descer aqui, vou pelo lado de cá, senão vai sair fora do meu, do meu itinerário hoje, né? Tem outra aqui, aqui é um cruzamento, né? Ó, tá vendo? Mas agora o meu objetivo é fazer o meu itinerário, que eu ia fazer hoje, né? E o meu itinerário hoje é esse, vou subindo aqui, vou sair aqui embaixo, vou sair numa parecida, dar a volta e sair lá no centro, lá por trás. Então, hoje é, hoje é a minha caminhada essa, é uma caminhada aproximadamente de uns 8, 10 quilômetros, né? É, de caminhada, é, mas é assim, a gente está sempre andando aqui para mostrar. Lá na frente, vocês, se tivessem observado lá na frente, ó, você quase não enxerga muito, por causa da, por causa que está a garoa, a névoa, né? Que é muito forte, né? Então, como ela é muito forte, aqui é o cruzamento, que é a Praça da Matriz, que eu já gravei uma vez aqui, ó, na Praça da Matriz, né? Já mostrei tudo para vocês, e agora estou cruzando aqui a Praça da Matriz e saindo, pegando o outro sentido agora. Esse prédio aqui, ó. Já estou nessa rua aqui, mas nem sei o nome dessa rua. Agora aqui eu já estou indo para, eu saí do Jardim Magário, né? Entrei pegando, já para o lado do centro, e agora estou indo aqui para o Jardim Aparecida, né? Estou indo aqui já no sentido da Aparecida. E como aqui é, é a área agrícola, né? É a, conhecido como a terra da... Pai, senhor, irmã, tudo bem? Conhecido como a terra da banana, aqui. E essa área agrícola passa muito caminhão, que vai essa hora tudo para, para o sítio de banana para carregar, né? Para carregar os caminhões já, encher de banana, né? Agora já estou descendo aqui, ó. Aqui embaixo já é o Jardim Aparecida. Eu vou passar já o cruzamento, para estar mostrando para vocês também. O objetivo hoje, desse vídeo aqui, é esse. É estar fazendo a minha caminhada, e hoje eu decidi gravar a minha trajetória, a minha caminhada, não é a trajetória do dia a dia, tá? Eu gosto muito da área rural, e depois eu vou fazer um... Vou fazer uma gravação também, já na área rural, né? Eu vou... Eu vou sair... É a caminhada, minha é muito, é curta. É uma... Uma hora, uma hora, uma hora e meia de caminhada, né? Tem coisa melhor? Olha, olha, vocês não estão enxergando nada, né? Quase, olha para aí como está aqui. Aqui está uma baixada já, né? Que já... Vou pegando já o cruzamento da... A pegar Aparecida. Conforme foi o meu... Itinerário que eu fiz hoje, né? Aqui é uma... É uma ladeirazinha descendo bastante. Então, o meu itinerário de hoje é esse, ó. Vou descer por aí, não vou deixar... Não vou muito longe para o vídeo também, não vai ficar muito longo demais, né? Senão, fica muito... O vídeo muito longo e eu não estou cortando, né? Ó. Estou mostrando aqui tudo para vocês. Aquilo que é possível a gente mostrar aqui, né? Agora vou estar entrando aqui, ó. Nessa... Nessa entrada aqui, agora. E eu peço para vocês que... Se vocês estiverem gostando desses vídeos assim, vocês... Dá um like aí, compartilha aí. Vai deixando os comentários, né? É... Andando um pouco aqui dentro da cidade. Sete barras, né? É sete barras aqui no Vale do Ribeiro. Agora já estou no... Aqui já estou... No Aparecida. Tem um... Ali tem uma... Tem uma escola aqui. Escola da Aparecida aqui, que é... É... Eu vou passar perto da... Da escola do Valde Castro, né? É... Já vai passando aqui perto. A caminhada está... É longa. Vai ficar o... É... Até que não foi muito... O vídeo não está muito comprido, não. Dá para a gente levar mais um pouco. Rodar mais um pouco por aí, né? Para estar mostrando... Para vocês, né? Como é uma... Na verdade, é a caminhada do dia a dia. Então, eu estou um pouco mais rápido, andando mais rápido. É... Para a gente... Porque... Se eu andar devagar, não é uma caminhada. É... É a caminhada de tartaruga. Então, eu estou andando mais rápido. A gente cansa um pouco, mas... Mas é... É gostoso, viu? É bom. Aqui tem outra rua que... Sai aqui. Ó... Mas eu não vou entrar nela aqui. Eu vou dar continuidade aqui na minha... Aqui, ó... Aqui, ó... Aqui é a escola. Portão da escola. Ó... Escola... Do Valde Castro. Eu votava aqui... Há alguns tempos atrás. Rua Direitos Humanos, né? O nome dessa rua aqui. É Rua Direitos Humanos. Aqui é a quadra de esporte, né? Da escola. É uma... É uma excelente caminhada, gente. Né? Aqui é o portão de entrada da escola. Tá vendo? Portão de entrada da escola. Aqui tem outra rua aqui, ó. Muito legal essa rua também. Eu não vou entrar nela agora. Porque eu quero chegar até em cima. Mostrar um pouco mais pra lá. E entrar num outro bairro, né? Aqui, ó... Ó... Do Valde Castro. Tá vendo? Do Valde Castro. Agora aqui... Virando pra esquerda... Já vai dar pro centro, né? Ó, pessoal. Já tô um pouco... Cansado, né? Mas a gente tá aqui... Continua aqui... Na caminhada, né? A gente cansa um pouquinho... Mostra as coisas... Um pouquinho de mim também... E tô continuando aqui na... A minha caminhada... Do dia a dia hoje, né? Vamos pra frente... Um pouco mais, hein? Vira Araújo. Ó, pessoal. Essa rua aqui, ó... É... Não mostrei tudo do Jardim Aparecida... Mas... Mostrei um pouco aqui... Né? E eu vou descer essa rua aqui... Essa aqui vai sair no centro... Novamente, ó... Tá vendo? Entrei pelo lado de lá... Agora já... Tô descendo essa rua aqui... Pra nós já... Tá saindo no centro aqui... Deixa eu virar aqui pra vocês verem um pouco... Aqui, ó... Já... Aqui já é outro... Continua aparecido aqui pra cima... Ele tem a outra gás... Tem a padaria ali... Tá? Ó... Mas só que não tá dando pra enxergar quase nada... Por causa do... Aqui é um... Aqui tem uma igreja... A igreja presbiteriana, né? Ó... Ó... Agora eu tô descendo aqui... Aqui já vou... Já vai sair na avenida... E a gente tá... Mostrando pra vocês a terra da garoa, né? É... Aqui é... É litoral de São Paulo, hein? É litoral não... Aqui é interior mesmo... Que é o Vale do Ribeira... E aqui no Vale do Ribeira... Eu tô... Mostrando pra vocês... Você vê... Esse horário mesmo, ó... Já saí de casa às seis e um pouco... Já vai dar sete horas... Mas... Você vê que... Não dá pra enxergar quase nada... Então... O vídeo de hoje ele... Tô gravando ele assim... Pra mostrar pra vocês, né? Aqui tem... Ó... Eu mostrei uma rua lá... Que sai aqui, ó... Ela sai aqui... Ó... Aqui tem essas casas aqui... Casas bacanas também aqui... Ó... E... Aqui dá no centro... Mas eu não vou... Não vou gravar... No centro, né? Já... Já gravei... Um vídeo anterior... Que eu... É... Gravei no centro... E agora eu vou... E agora eu vou dar continuidade aqui... Então... O objetivo é mostrar... Pra vocês... Como que é... É... A nossa cidade aqui... De manhã cedo, né? De manhãzinha cedo... Ainda não é sete horas da manhã... Né? E vocês verem como é que... O que é aqui? Nessa hora nem a... Nem os mercados... Estão abertos ainda... Bom dia... Meu Deus... Os mercados ainda estão abertos... Aqui é a avenida, gente... Ó... É... Mas tá tudo fechado ainda... Ó... Eu não vou... Ó... Eu não vou passar aí... Eu já gravei uma vez aqui... E... Agora eu vou entrar aqui... Noutra rua aqui... Que eu não... Não gravei ainda, tá? Ó... Nós vamos seguir aqui... Nessa aqui... Como eu já... Já gravei na avenida... Então... Hoje a caminhada é essa... É... Dentro da cidade... Rodando tudo dentro da cidade... Começando... Agora nesse horário... Também não sei nem que... Não sei nem que hora que é agora... Tem essa rua aqui também... Essa rua aqui também... Ó... Vai sair o mercado aqui... Pra o vídeo não ficar muito longo demais, né? Vou entrar aqui... Ó... Pegar aqui essa rua aqui... Dá uma entradinha aqui... São várias ruas que tem aqui... E a gente tá... Andando tudo hoje... Porque hoje é... É o vídeo de hoje... É assim... É uma caminhada... Aqui na... Eu tô aqui mais... Já tô aqui... Rodando mais um pouco... Já tô... Chegando perto da avenida novamente... Eu vou dar mais uma voltinha... Por ali pra encerrar esse vídeo... Aqui... Tem um morro... Mais um morro aqui... Ó... Não vou gravar ali pra vocês... Aqui... Já vai chegar no mercado... Tem um mercado ali... Não... Eu vou lá daqui a pouco... Comprar já o pão... Pra tomar o café... Mas eu vou dar mais uma andadazinha aqui... Ó... Você vê... Já é sete horas da manhã... Tá... E a... A névoa continua... Por isso se fala... É... A terra aqui é a... É a terra da garoa mesmo... Ó... Os comércio começam a abrir... Oito horas... Abre tudo... Oito horas... Daqui a pouco já... Abre tudo... Já tá abrindo alguns... Agora tô aqui... Vou... Na verdade eu vou entrar aqui um pouco... Vou dar continuidade aqui... Aqui mais uma escola né... Fala um colégio... É uma escola... A gente... No Nordeste fala colégio... Aí se vocês gostaram desse vídeo gente... Ajuda o crescimento desse canal aí... Dá um like... Compartilha aí... Se inscreve aí... No canal... Beleza do Vale né... Que a gente tá sempre postando essas coisas... O canal tá sofrendo um pouco... Por isso que a gente hoje tá fazendo vídeos... Um pouco diferente... Pra mostrar pra vocês... Por causa... E o canal tá num... Sofrimento só... Ó pessoal... A garoa nessa manhã cedo... Mas só que é gostoso pra caramba... Caminhar assim tá... Quando tá... Quando tá essa garoa... Essa névoa... A gente... Sai caminhando... É uma caminhadazinha de uma hora... Uma hora e meia só... Né... Mas é... Excelente viu... É muito bom... Que é um ponto aqui do Sebrae né... Ó... Eles fazem... Serviço aqui... Aqui tem... Sindicato dos Trabalhadores Rurais... Né... E aqui é a... Mais uma escola aqui ó... Que é a mais famosa né... A Maria Santana... De Almeida né... Ó... Maria Santana de Almeida... Aqui... Quem estudou aqui... Que tiver fora... Vai se... Recordar né... Escola Maria Santana de Almeida... Ó... O portão de entrada... É aqui ó... É... Ó... Quem estudou aqui... Quem vota aqui... Vai se recordar... Tô falando... Não tem nada com política não tá... Aqui... Aqui é a coisa é mais séria tá... Aqui é o... Aqui é o... Unicep... Graduação... Né... Aqui é... Consultório Odontológico também... Que é... A parte do Sindicato dos Trabalhadores Rurais né... Também... Ó... Vidinho meio longo... Mas não tem problema não gente... Vejo o vídeo inteirinho... Ajuda o... O crescimento também... Eu morei nessa casa durante um tempo... Aqui ó... Morei um tempo aqui... Ó... Morei aqui... Ficou assim... Antes de eu ter minha casa... Eu comprar... Construir minha casinha... Morei aqui... Agora vamos tá entrando aqui... Aqui... Aqui pra cima vai dar... Que nem eu falei ó... Eu tava passando lá embaixo... Aí eu não quis falar o nome do bairro aqui ó... Tem esse bairro aqui... Que eu não vou nem falar o nome... Tá... Não... Não tem problema não... É... Não tá maltratando ninguém... Aqui a gente entra aqui ó... Aqui tem a creche... Quando chega ali embaixo... Tem a creche né... Outro ponto também... Que eu não cheguei a gravar... Agora eu tô gravando tudo... Porque... É a minha caminhada hoje... E nessa minha caminhada eu... Já... Gravo tudo e mostro tudo né... Ó... Essa aqui é a creche... É a creche também ó... Tá vendo... Sai de lá... Essa aqui ó... Ó... Aqui é o portãozinho da creche... Continua aqui ó... E é isso aí pessoal... Subi nessa rua aqui... Entra na esquerda... Agora eu vou... Sai no centro novamente... Na avenida... Onde que já tá... Todos os comércios... Só que não tá nada aberto agora... Porque... Aqui... Comércio só abre... Depois de oito e meia... Oito horas... Oito e oito e meia... Os mercados... Abrem sete horas... E é isso aí pessoal... Estou encerrando esse vídeo... Até o próximo vídeo... Se assim Deus permitir... Que Deus abençoe a todos vocês... E é isso aí... E é isso aí...